O que é isso? É bem bom continuar, mas para o outro lado. Atenção nas costas! 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 Não, não! Vocês não falam para esse imposto! Não, não, não! Bota aqui, bota aqui! Vai! 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 Atenção é pesa! Bate, bate, bate! Olha, olha, vai, olha! Vindo, lindo, lindo! Vindo! 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 Como a nossa define! Toma! Calma, calma! Fica na mata nenhuma! Olha aí! Este é um primeiro! Ei, hai! As longtempszou! Ei, quem te arres? Solo, o que? Não! Obrigado. 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 Muito bom. A bola vai entrar, vai. Ele vai dar o molho, ele vai dar o molho. Não tem aqui o que é para sair na bola. Tem aqui que era ngay. Esqueça. Ganha Zéca, vamos! Não adianta discutir, posiciona! Vamos, mantém, mantém, mantém! Não vai, não vai! Mantém, mantém! Não vai, mantém! Não está! Não está! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso, amado! Não desmota, não desmota, não desmota! Cláudio Rodrigo! Foda-se! 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 Obrigado. 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 É amarelo, não, eu sou treinador para o Falaque, é amarelo. É o time da mão. Nós não temos a mão dentro, nós temos a forma de uma. Bora lá, vai. É o time da mão. 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 Mata, mata, mata! Mata! Mata, Mata! Mata! Ana, bora, bora! Com calma! Filha da puta! Meta aí um cartão nesse gajo, pai! Porra! O amarelo, o amarelo! season, renocente! Ahn! Obrigado. 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 E aí, é lá por causa do lançamento que a bola nos colocou dos dedos, não há lançamento para eles. É reputação, não foi mal passado, não se dá bem sangue, a bola se colocou dos dedos. É como é que a bola se colocou, isso não é mal passado, não é mal passado, é porque a bola se colocou dos dedos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?